Eu sou nutricionista e sou beneficiária da Unimed Teresina há mais ou menos oito anos. E como eu estava acima do peso, estava me sentindo muito desconfortável, apesar de ser nutricionista, mas eu não conseguia voltar ao meu peso anterior depois da minha segunda gravidez, então eu liguei para a Unimed para poder saber como funcionava. Eu fiz uma consulta com a enfermeira. A enfermeira me avaliou, viu que eu estava realmente muito acima do peso, estava quase obesa, estava indo para a obesidade e agendou com o médico e também com o educador FI, isso foi fazer a minha avaliação. O educador FI tirou todas as minhas medidas, minhas taxas e viu realmente que eu estava muito acima do que eu deveria. E o médico viu também que apesar dos meus exames estarem normais, a preocupação com o meu peso. E também, como eu era nutricionista, eu não estava conseguindo fazer isso para mim, para a minha própria saúde. Eu estava cuidando dos outros e não de mim. Eu entrei no programa em novembro de 2017, do ano passado. E a partir de então, eu notei uma mudança. Eu também tive consulta com a nutricionista daqui, que quando você tem o cuidado de outra pessoa, mesmo que seja da sua área, é diferente. Você tem o olhar de outra pessoa, de outro profissional. E a nutricionista daqui, ela passou uma dieta adequada e fez uma modificação, uma reeducação alimentar. E eu, junto com a atividade física, comecei a seguir. E foi realmente, apesar da minha profissão ser a mesma dela, a nutricionista, eu não tinha essa visão, eu não conseguia fazer isso, seguir essa rotina. Com esse programa, eu consegui fazer atividade física, coisa que eu não fazia há mais de cinco anos. Eu não fazia nenhuma caminhada, nada, totalmente sedentária. Aí eu passei a fazer atividade física todos os dias, de segunda a sexta, e a reeducação alimentar. Eu passei a comer mais frutas no lanche. Tirei carboidrato simples da dieta. Parei aquele ato que você tinha de beliscar, de ficar toda hora com alguma coisa, não ter horário para se alimentar. Isso tudo foi mudado. E a questão de você fazer parte de um programa, de ter a sua rotina, de ter aquele horário a cumprir, isso é muito bom. A Unimed ajuda muito a gente nesse sentido, porque é um programa que você tem que seguir as normas. Você tem aquele horário para seguir. Se você falta, você tem que justificar a falta. Você tem aquele dia marcado com o médico, com o educador físico, com a nutricionista, que você tem que seguir. Se você não vier, você tem que justificar. E tudo isso em prol da sua saúde. Quando eu iniciei o programa, eu pesava 66 quilos. E agora eu estou com 57,4 quilos. Eu emagreci mais de 11 quilos. Estou praticamente já com o meu peso ideal. A questão só de adequar a gordura, a gordura corporal, massa muscular, essas coisas. Você passar de 66 para 57 sem medicamento, só com atividades físicas e acompanhamento, médico, nutricionário e educador físico, eu acho uma vitória muito grande. Eu dou parabéns ao programa, porque é um programa muito bom. Eu realmente estou gostando muito, muito do resultado. Obrigado.